Olá! Seja muito bem-vindo ao canal David Tecnologia. Hoje nós vamos ver como fazer a transmissão utilizando o X-Split. Como você fazer a sua transmissão ao mesmo tempo no YouTube, no Facebook, no Twitch, tudo ao mesmo tempo. Você faz uma live e transmite todos ao mesmo tempo. Isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá? Seja bem-vindo ao canal, se você quer novo, clica no botão de inscreva-se, ativa seu sininho, deixe seu like e compartilha. Vamos lá então, a gente vai conhecer um pouco mais do X-Split. Vamos começar. Vamos lá, vamos começar. Bom, você vai no Google e procura por X-Split. X-Split, ok? Vamos lá, e dá Enter. X-Split. O que é o X-Split ou X-Split? X-Split é um aplicativo de streaming desenvolvido pela Split Media Labs. X-Split é usado para capturar jogos para streaming ou gravação de vídeos. É uma versão Steam que foi publicada pela Developer Digital em 12 de junho de 2016. Então, com o X-Split, você pode, por exemplo, transmitir via OBS e jogar esse sinal de saída para vários canais simultaneamente. Simultaneamente, por exemplo, você abre ao mesmo tempo no seu YouTube, no seu Facebook, no seu Twitch, tudo ao mesmo tempo no seu Periscope e em uma série de outros, tá? Ele funciona tanto com o OBS, o Broadcaster System, quanto o Wirecast e vários outros aí. O Bandcam, tudo isso, você pode usar ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Como você vai fazer o download do X-Split? Entra no site, então, X-Split.com. Vamos entrar para a gente conhecer. A gente já vai fazer o download e a instalação do X-Split. Com isso, vamos fazer live em todos os canais ao mesmo tempo. Então, X-Split ou X-Split em português. Streaming poderoso e apps de gravação gratuitos, gratuitos, tá? Transmitido para Twitch, YouTube, Facebook e mais. Então, você pode fazer o download do Broadcaster ou do Gamecaster, tá? Broadcaster, controle total, faça streaming do seu jeito. Gamecaster, streaming fácil e rápido para o seu gameplay. Então, com isso também você vai fazer um streaming do seu gameplay. É muito legal, né? Tá? Então, esse é o site. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro dar download do Broadcaster, ok? Depois eu vou também dar download do Gamecaster. Nós vamos ver os dois. Então, só para falar, aqui ó. Transmitir para Facebook, Mixer, Restream.io, Twitch, YouTube. E aqui a galera, são as pessoas que estão transmitindo. Pessoas com mais de 800 mil, né? Aqui no Twitch, Twitch com 7.800... Tem muita gente conhecida que usa. Aqui tem todo mundo, né? Mais de 378 criadores utilizam o XSplit. Ele coloca todos os criadores aqui, né? O volume de cada um deles utilizando o XSplit. A maioria, hoje, das transmissões ao vivo, tanto em Facebook, quanto YouTube, quanto Twitch, são feitos com o uso do OBS, né? Tanto o OBS da Streamlabs quanto o OBS. E muitas usando o XSplit também, tá? Aqui dá para ter uma ideia. Vamos lá. Como dar download, então, do... Vamos lá. Como dar download? Você clica aqui, ó. Você clica aqui, ó. Fazer download do Broadcaster. Perfeito? Para jogo, eu já estou falando, tá? O que que acontece? Falando um pouquinho mais, ó. Obrigado por fazer o download do XSplit Broadcaster. Por que não conferir esses outros aplicativos gratuitos? O Twitch é poderoso. Ele dá a sugestão do Vcam, tá? E também do Video Editor. Eu vou mostrar isso também nos próximos vídeos. Vamos por partes aqui. Legal? Então, ele deu o download, ó. XBC WebStaller. Aqui é o Broadcaster que a gente está fazendo. Depois, eu vou fazendo outro vídeo GameCaster, mais focado em jogo também. Vamos lá. Então, eu estou... Você acabou... Vamos lá. Finalizado o download, você abre o programa, né? E é rodar. Perfeito? Estamos fazendo a instalação agora do XSplit Broadcaster. Então, estamos aqui. O que que ele vai fazer? Agora, a partir daqui, isso é um WebStaller. Então, ele vai continuar dando o download do pacote inteiro, que faltou, tá? Então, estamos dando o download, ó. Aparentemente, 149 Mega, tá? Dando o download, ó. Terminando o download, ele vai começar a instalação. Assim, por exemplo, caso ele verifique que a máquina precisa de algum detalhe específico, né? Ele já entrega, já dá o download do que precisa através do WebStaller. Então, o XSplit Broadcast WebStaller. Estamos instalando aqui. Aqui, no Windows, ele pode te perguntar algumas seções de segurança. Seleciona o idioma que você quer instalar, tá? Tem em português também, ó. Português do Brasil. Dá continuar. Bem-vindo, assistente de pré-requisitos. ExSplit Broadcast. Esse procedimento de instalação. Vê alguns pré-requisitos necessários. Dá continuar. Aqui, ele vai precisar também, se você quiser, os programas são necessários para aplicação. Adobe Flash Player para Internet Explorer. Tudo bem. Dá continuar. E, a partir de agora, ele está fazendo a instalação do Flash Player e também, aqui, do XSplit Broadcaster. Deixar ele continuar. A partir daqui, ele vai prosseguindo. É interessante. A partir de agora, a gente vai poder transmitir para dois locais a mesma transmissão, né? Isso é legal porque você consegue optimizar a sua base, né? Você transmite ao mesmo tempo para o seu Facebook, ao mesmo tempo para o seu YouTube, ao mesmo tempo para o seu Twitch, ao mesmo tempo para o Geroscope do Twitter, por exemplo. Então, você consegue tudo ao mesmo tempo. Toda a integração. Depois, eu vou fazer um vídeo específico como você fazer a configuração, né? De cada uma dessas plataformas usando o OBS. Depois, vai ter vídeo também no canal. E, aqui embaixo, tem um vídeo especificamente sobre OBS, sobre Streamer também, tá? Você pode continuar depois de assistir outros vídeos. Tem uma playlist aqui. Depois de terminar o vídeo, você pode continuar assistindo na playlist. Bom, aqui está instalando... Ele vai instalar o Flash Player. Deixar ele fazendo a instalação. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, tá? Prontinho. Instalado o Flash Player. Continuar. Agora, a gente já vai começar a configuração do X-Split Broadcaster. Eu estou dando alguns cortes, tá? Para ficar mais rápido o vídeo. Bem-vindo. Agora, agora nós vamos iniciar a instalação do X-Split Broadcaster. Bem-vindo ao Wizard de instalação do X-Split Broadcaster. O Wizard de instalação vai instalar o X-Split Broadcaster no seu computador. Clique em próximo para continuar ou cancelar ou sair. Próximo. Aqui ele vai te pedir aonde instalar. Por default, né? No Windows. É aqui de programas. Splitmedia.abs.xsplitbroadcaster. Continuar. Aqui ele vai criar ou não. Iconizar a área de trabalho. Até a tradução ficou com dois T's aqui. Passo de programas. Próximo. Instalar. Por favor, esperem quando o Wizard de instalação instala o X-Split Broadcaster. Isso pode demorar vários minutos. Então, o que eu vou fazer? Para vocês não ficarem gastando tempo, eu já vou dar uma acelerada no vídeo. Você vai ver a barrinha, mas bem mais rápido do que o normal. E assim que terminar, a gente já continua a partir dali. Instalação do X-Split Broadcaster. Finalizada. O Wizard de instalação completou a instalação do X-Split Broadcaster. No final, clique em finalizar. E aqui já tem a opção de iniciar automaticamente. Marcada. Finalizar. Agora ele já vai abrir o X-Split. Para a gente já mostrar um pouquinho como ele funciona já neste vídeo. Assim você consegue já começar a sua transmissão, né? Nas suas redes sociais. Quando ele abre, só comentando, tá? Cada plataforma, quando trabalha com streamer, ela vai ter que dar uma chave de segurança. Um código específico único, né? Para cada plataforma. E esse código, quem tiver esse código, pode transmitir na sua conta, tá? Então, o seu código sempre mantenha muito seguro. É um código que a gente vai ver depois nos outros vídeos, tá? Mas sempre mantém ele muito seguro. Vamos lá. Seu sistema, né? Pode não estar correto. Isso pode afetar. No meu caso, deixa eu ver. É realmente o meu horário do meu micro não está correto. Eu vou fazer a configuração. Configurei certinho. O que precisava. Vamos lá. XSplit Broadcaster. Aqui ele vai dar a versão, né? Copyright 2009 e 2019. E o idioma, né? Você pode acertar para português e brasileiro. Ele já muda tudo aqui. Então, você pode logar com o XSplit, tá? O site XSplit mesmo. Com o Twitch, com o Facebook ou com o YouTube. Ou logar com alguns outros modos também, tá? Você tem algumas opções de contas aqui embaixo. Adicionais. E lembre, tá? Novo em streaming ao vivo. Saiba mais. Vamos lá. Dá uma olhada no Saiba Mais. Tá? Então, ele vai te pedir qual conta você quer fazer o login. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou logar com a minha conta no YouTube. Para mostrar para vocês, tá? Login. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai para a conta no YouTube e vai te pedir a permissão, né? De você poder autenticar com sua conta. Aqui, eu não vou mostrar. Seleciona uma conta, né? Para prosseguir o XSplit. Ele vai falar assim, gente. Você quer que o app XSplit acesse a sua conta do Google? Isso vai permitir gerenciar seus vídeos no YouTube. Visualizar a conta. Gerenciar a sua conta. Tá? Você tá dando tudo aqui. Você clica em permitir. Prontinho. Tá? Uma última coisa. Tenha certeza que os detalhes estão corretos. Seu e-mail. Ele confirmou o e-mail. Você tem que aceitar, né? Leu. Você tem que ler primeiro a licença e a política de privacidade. Eu não vou colocar tudo nesse vídeo para não ficar muito tenso. Verifica. Tá tudo ok para você. E você que pode receber ou não aqui e-mails promocionais e continuar. Ó. Você selecionou que você não quer receber e-mails de atualização. Você quer isso mesmo? Sim. No caso, né? Você pode receber os e-mails para ficar antenado com as novidades. A partir de agora, o XSprint Broadcasting tá abrindo aqui. Iniciando sessão. Tá? Então a gente já deu a permissão para ele poder ter acesso a conta do YouTube. Tá? Depois eu vou mostrar também como colocar outras contas como Facebook e Twitch já nele. Deixa ele iniciar a sessão aqui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.